E nós vamos conhecer agora uma moradora de Vítima Arsum que realizou um desafio incrível no Vale Norte. Mesmo tetraplégica, ela conseguiu fazer rapel em uma cachoeira. Ver como foi? Vamos lá, olha só. Mesmo com todas as limitações, a moradora de Vítima Arsum topou um desafio que muita gente não faria de jeito nenhum. Ser tetraplégica não impediu que a Grace fizesse rapel na cachoeira do Cambará. Ela sofreu um acidente em 2008 durante uma brincadeira num brinquedo inflável e acabou fraturando as vértebras. Desde antes da minha lesão eu sempre fui muito ativa, muito de praticar esportes, né? Mas eu sempre fui muito do esporte coletivo, sempre fui muito do futsal. E como eu já tenho um bom tempo de lesão, já são 12 anos de lesão, Então foi de 2012 pra cá que eu tive a oportunidade de estar participando de algum esporte radical. Mas a descida da cachoeira do Cambará não foi o primeiro desafio que ela topou, não. Em 2012, a Grace também embarcou numa verdadeira aventura na cidade de Ibirama. Olha ela aí fazendo rafting. Foi uma frase que o bombeiro que faz o rafting, ele me passou. Ele disse assim, Grace, a partir do momento que tiver segurança, que for seguro pra ti, e você se sentir segura, não tem problema nenhum você fazer. E foi isso que eu levei pra mim, sabe? Então, tudo que eu vou em algum lugar que tenha essa oportunidade, eu converso com quem estiver fazendo o evento e pergunto, tem a possibilidade de eu fazer? De um tetrafazer, com segurança? E eu me sentindo segura, eu vou. Bom, mas aqui o desafio era um pouquinho maior. 65 metros pra ser mais exato. Essa é a altura da cachoeira do Cambará, em Vitmar Sum. Pra cumprir essa aventura, a Grace contou com a ajuda de muitos amigos. A mobilização envolveu até mesmo um quadriciclo emprestado, pra que ela pudesse passar pela trilha que leva ao local. Fisioterapeuta, médica, tudo feito com muita segurança. Uma equipe especializada em aventuras radicais também acompanhou o processo. A partir do momento que eu disse, vamos fazer? Todos eles se dedicaram ao máximo, meu. Eles se dedicaram mais pra mim do que pra eles fazerem. E foi uma satisfação em grupo, assim, sabe? A hora que eu desci, a emoção foi de todo mundo, assim. Se você pegar o vídeo que tem... Eu me emociono vendo a emoção deles, junto com a minha. Foi, parecia um processo que foi criado junto, sabe? E concretizado junto. E foi muito emocionante, assim. Aquele momento que eu tô descendo, eles vibrando, eu vibrando também. Chegando lá embaixo, então foi recepcionada pelos amigos. Aí, então, realmente, a emoção rolou solta, né? Tiveram aí abraços e até algumas lágrimas. Quem olha o vídeo, vê as imagens, parece realmente algo fantástico. Mas, lógico, fantástico é pra quem está descendo junto. Pra gente que faz isso há 22 anos, então é uma coisa totalmente tranquila e 100% segura. Para proporcionar a descida, a equipe utilizou uma técnica de resgate em altura. Essa técnica de resgate umbilical, ela vai presa, então, ao instrutor. São como mosquetões de aço. Onde o instrutor, então, tem total liberdade de ação. Porque quem desce junto, digamos, no caso, a Grace, ela foi posicionada no meio das pernas do instrutor. Onde ela teve também a liberdade de ver, apreciar toda a natureza, né? Toda a descida propriamente dita. E será que a Grace tem planos pra uma nova aventura? A resposta é sim. Ela nos contou que ainda tem vontade de descer a tirolesa urbana de Ibirama. Se depender dela e tiver segurança, nada impede essa aventureira de realizar aquilo que faz o coração bater mais forte. Não adianta você ficar esperando, ah, hoje eu não tô legal, hoje as coisas não tão bem. Não, eu acho que se a oportunidade bater na sua porta, a oportunidade de estar ali, como dizem, o cavalo tá encelado, você tem que subir, senão ele passa duas vezes. Eu acho que é isso que eu levo pra minha vida, sabe? indiferente se eu tô na cadeira ou se eu vou ter que esperar pras coisas melhorarem. Então não, vou fazer agora porque eu quero ser feliz, eu quero ver meu coração vibrar, eu quero ver as coisas acontecerem. Não vou ficar esperando um melhor momento, vamos dizer assim, pras coisas, não. Tchau.